Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Eu vim mostrar para vocês hoje as plantas que eu comprei nos gardens em Olambra. Eu fui passar uma tarde de sábado lá em Olambra, no fim cheguei de surpresa na casa da minha filha e ela tinha visita para receber. Isso que dá a gente não avisar que tá indo, né? Isso que dá a gente chegar de surpresa na casa dos outros, né? Eu não gosto de chegar de surpresa e a única vez que eu cheguei ela ia ter visita, eu fui sozinha nos gardens. E gente, que delícia ir sozinha nos gardens, porque aí não tem ninguém reclamando, vai embora, vai embora, já viu essa planta, tá voltando nesse corredor pra quê? Gente, eu comprei essa Denfall linda, eu não tinha dessa cor, gente, ela é duas cores, muito lindinha, está com o vegetal maravilhoso, como sempre no chip de coco, né? Ó, paguei R$14,90 no chip de coco, vou replantá-la urgentemente, assim que acabar essas flores aqui, ou até antes, porque o chip de coco fica muito úmido. Comprei esta mini catleia, lá em Olambra, as orquídeas não tem muita variedade e elas não são identificadas, tá? Então, se você souber o nome desta lindinha aqui, por favor, deixe nos comentários aqui pra eu colocar o nome nela, ela é perfumada, tinha várias tonalidades dela, tinha essa mais roxinha com amarelo, tinha roxinha com branco, tinha um vermelho escuro com branco, todas no mesmo preço, está com duas frentes, olha só, cheia de raízes aqui, paguei R$25,00, gente, eu fui em quatro garden ontem, não comprei nada no primeiro que eu fui, e nos outros três eu comprei, porque geralmente os gardens de fim de semana ficam abertos das oito da manhã até as seis da tarde, a maioria, alguns fecham às cinco. E vou mostrar as outras plantas lindas que eu comprei pra dar uma reformadinha no meu jardim. Essas cravinhas eu comprei duas vermelhinhas, duas rosinhas, duas roxinhas, olha que graça, e duas dessa cor aqui, olha, que é de duas cores, tá vendo? Comprei quatro lavandas, mas tá um paviozinho tão pequenininho, uma média de R$1,50 cada mudinha lá, tá? Vou dar uma reformada no meu jardim, depois que tiver pronta, mostra pra vocês. E comprei também essas plantas, comprei assim, em vários lugares, né? Olha só, aqui, essas duas compridas aqui estão sem flor, são duas moreias, moreia é muito parecida com as íris. Comprei, eu vou colocar o nome aqui na tela, na hora que eu for editar esse vídeo, que eu não lembro o nome dela. Comprei três dessa cor e três dessa cor, gente, olha que linda, não tinha da vermelha. Aí comprei do camarão vermelho, olha que lindo camarão. Você sabia que os beija-flores adoram os camarões? Do camarão vermelho e do camarão amarelo, que também está sem flor aqui. Lindos, né? Maravilhosos. Eu vou mostrar outras coisas que eu comprei lá, muito interessantes, tudo com preço muito bom. Dois sacos de terra. Essa terra é terra com esterco. Essas duas caixinhas aqui de pingo de ouro, que é pra gente prolongar o pingo de ouro do meu jardim aqui, porque a gente deu uma esticada no jardim pra frente, né? Mais precisamente o meu marido, é claro, né? Então, duas caixinhas de pingo de ouro, muito barato também. Comprei vários vasos de vários tamanhos lá, essas cuias que estavam preço ótimo. Gente, lá em Olambra, a gente tem que andar, viu? Porque tem muitos gardens de preços variados. Vários vasos, vários vasos pra replantar as falenopsis, que tem esse cone no meio. Preços ótimos. O pendurador. Achei o enxofre por R$ 2,50 só, gente. Só. Que eu já fiz vários vídeos no canal, ensinando a usar o enxofre nas orquídeas e pode usar em todas as plantas o enxofre. Eu estava procurando este suporte de vasos. Gente, é um espetáculo isso aqui. Principalmente porque a minha bancada é de telha brasilite, né? Gente, olha. Esse vaso é muito grande, né? Então, fica muito apertadinho. Mas, também pode pôr um vaso desse tamanho. Mas, olha como que fica essa orquídea nesse suporte. Que legal! Lembrando que, pra você colocar as suas orquídeas na bancada, o ideal é um palmo de distância entre uma orquídea e outra. Então, nesse suporte, você colocar seis vasos, elas vão ficar muito apertadinhas. Então, o ideal seria colocar, vamos supor, dois pra cá e dois lá no final. A não ser que as mudinhas sejam bem pequenininhas. Planta grande desse jeito. Olha a dica! Planta grande desse jeito. Colocar seis. Muito apertadinhas assim. Elas não respiram. E comprei a farinha de osso, que eu acabei de fazer o vídeo aí no canal, de replante dos meus catacétons, que eu uso muito essa farinha de osso. Existem várias marcas, tá? Ah, e uma coisa, eu achei lá, mas não comprei, porque eu não vou usar já. É a torta de algodão, porque a torta de algodão não é tóxica para os cachorros e gatos e passarinhos. E ela é nitrogênio, assim como a torta de mamona. Então, se você conseguir achar, na minha cidade não existe a torta de algodão. Se você conseguir achar, compre para usar, substituindo a torta de mamona, que é super tóxica, tá gente? Então, agora eu vou mostrar uma coisa lá fora. Mas, antes de eu ir lá fora para mostrar para vocês, eu ganhei essas duas orquídeas semana passada. E vim mostrar para vocês o seguinte. E em uma semana, caíram todas as flores delas. Deixei aqui dentro da minha sala, tá? Como eu trabalho a semana inteira. A minha sala fica fechada, né? Eu só abro a sala de fim de semana. A porta para ventilar, que ela está do lado da porta aqui, olha. Então, o que eu vou falar para vocês? Eu não costumo colocar as minhas orquídeas floridas dentro de casa. Este é o motivo. Porque as flores dentro de casa não duram. Se eu tivesse colocado essas duas orquídeas lá fora, pelo menos ali na varanda, elas teriam ficado na ventilação e na claridade. Então, quem mora em apartamento, quem mora em casa, que gosta de pegar a orquídea toda florida lá fora e colocar dentro de casa para enfeitar, a sua orquídea vai durar pouco. O que que aconteceu? Durou uma semana minhas flores. Sendo que era para durar, no mínimo, no mínimo, 15 dias. Tanto que eu fui na Fran. A Fran tem uma irmã dessa aqui. Eu vou pôr a foto para vocês relembrarem. Se quem não assistiu o vídeo, eu vou colocar no final. A irmã dessa orquídea aqui, está lá toda florida, linda, maravilhosa. Porque ela está num lugar aberto com ventilação. E dentro de casa é muito quente agora. Nós estamos no verão. Embora eu não deixei elas encharcadas, tá? Se você encharcar a orquídea e colocar dentro desse plástico, adeus, né? Já expliquei também no canal. Então, eu vou tirar essas duas daqui, vou levar lá para fora. Vou replantar as duas para levar dentro do meu orquidário. Entendeu aí a dica que eu passei? Então, tá bom. Vamos lá. Mas antes, eu vou esclarecer aqui por que eu não gravei vídeo lá nos gardens. Por que você não gravou, Joslene? Porque ia dar muito trabalho. Eu fui em vários gardens. Juro que eu pensei em gravar um vídeo para vocês. Mas, quando eu fui lá. Tem o vídeo da Enflor, que eu fui lá em Olambra. Todo mundo gosta de Olambra. Todo mundo que... Olha, gente. Eu ontem encontrei uma moça de Bauru. Ela andou, acho que, quatro horas para chegar em Olambra para ir comprar muda de árvores. Quatro horas. Então, tem muita gente que tem vontade de conhecer Olambra, mas não conhece. Aí, eu já fiz vários vídeos no canal. Coloquei aí. O que acontece? Pouquíssima gente vê meus vídeos que eu faço em Olambra. Então, eu acho que vocês não gostam que eu mostre as flores. Eu fui num parque lá. Gravei um monte de Phalaenopsis com a minha filha. Deu um trabalhão, porque quando eu vou lá, é um monte de pedacinho de vídeo picadinho, 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 né? Que depois eu tenho que grudar tudo isso, editar tudo isso, dar um trabalhão. E tem poucas visualizações. Se eu fosse gravar ontem no Garden, o Garden de fim de semana também é lotado. Então, o que acontece? Eu tenho que ficar cortando esse povo que passa na frente da câmera. E vocês não assistem. Então, eu não gravei. Por isso que eu não gravei, tá? A Enflor, gente, eu apaixonei na Enflor. Tinha muita coisa linda, muita coisa maravilhosa, muita flor diferente que eu nunca vi. Então, hoje eu vim só mostrar as plantas, mostrar as coisas que eu comprei bem lindas. Se inscreva no meu canal, ative o sininho, deixa o seu like aí no vídeo que é importantíssimo. Então, se você gosta dos meus vídeos, gosta do meu canal, gosta de mim, corre deixar o like aí no vídeo. Que é para o YouTube saber que os meus vídeos são bons, que o meu canal tem conteúdo e notificar outras pessoas, tá bom? Então, bora compartilhar, bora deixar o like e se você não é inscrito aqui, por favor, já aperta o vermelhinho aí em inscrever-se e ativa o sininho de todas as notificações, combinado? Um grande beijo e assim que eu plantar aquelas plantinhas lindas que eu mostrei, eu faço um vídeo mostrando como ficaram plantadas, tá bom? Um beijo! Tchau, tchau, gente!